Em Belém do Pará O Batismo com fogo para os fiéis Era 1910 A Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão E as assembleias que formadas estão Daniel Berg, Gunnar Vingres, seus irmãos Os outros pioneiros que ainda estão lutando E Cristo lá do céu abençoando Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão Em cada cidade desse nosso céu Assembleia de Deus já estendeu o seu véu Em cada povoado tem uma igreja O inimigo já perdeu essa peleja Assembleia de Deus no Brasil chegou Cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão A sangueia de Deus no Brasil chegou A sangueia de Deus no Brasil chegou Cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu nunca mais fechou Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão Porta que abriu nunca mais fechou Deus multiplicou o seu rubão Enfim Cabo 16